Bom, se vocês clicaram aqui para poder ver esse vídeo, é o seguinte, você bem direto, você está interessado no seu sucesso? Você está interessado em você conseguir algo que vai te levar para o próximo estágio, o próximo passo? Se você não estiver interessado, você pode desligar esse vídeo agora, porque a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. E se isso não é para você, eu acho melhor você desligar. Se o sucesso não lhe interessa, se você quiser continuar nessa zona de conforto, que eu não digo que é uma zona de conforto, é uma zona de estrago. Muitas pessoas, eu não sei porque muitas pessoas falam zona de conforto, mas para mim não existe nada de conforto em você permanecer ferrado, quebrado o tempo todo. Então pessoal, mais uma vez vocês sabem que vocês, cada um de vocês sabem que eu sou o Fábio do HF Produto, eu trago sempre os melhores produtos do planeta e não é diferente. Eu agora estou trazendo o melhor produto do planeta para você. Por que eu estou falando isso? Pela seguinte condição, as pessoas, elas se perguntam sobre o sucesso, sobre obtenção do sucesso, mas muitos não esclarecem devidamente o que significa isso. O sucesso não significa o cara ter um montão de dinheiro, carros maravilhosos e tudo mais. O sucesso, muitas vezes, ele vem dentro do quê? De uma questão de qualidade de vida. Exatamente isso mesmo, de qualidade de vida. E essa qualidade de vida você somente obtém com o conhecimento, com os estudos, com as coisas que você vai plantando ao longo dos anos. Não existe essas coisas milagrosas que muitos tentam vender por aí. E aí nisso eu falo, ah não, tem uma maneira rápida assim de ganhar dinheiro, uma maneira muito prática de fazer isso ou fazer aquilo. Então, pessoal, eu gostaria de compartilhar um pouco algumas informações com vocês, para que vocês possam entender como é que funciona tudo isso. Bom, eu fiz o meu ginásio, fiz o meu científico e fiz a universidade de marketing e propaganda. Por quê? Porque a minha vontade, eu sempre trabalhei bem com vendas. A minha parte de vendas é uma coisa que eu sempre, assim, gostei muito de trabalhar. Então, eu comecei a fazer isso desde muito cedo e me tornei um bom vendedor. Acredito que eu me tornei um bom vendedor. Mas o que acontece? Eu não queria me tornar um bom, eu queria me tornar um excelente. Então, o que acontece? Eu comecei a galgar novos espaços, novos, vamos dizer, novos patamares. E com isso, como eu consegui galgar isso? Com conhecimento, com estudos. Enquanto muitas pessoas compravam carros, compravam outras coisas, bens materiais, eu comprava conhecimento. Então, é isso que eu sugiro para vocês. Compre conhecimento, se vocês quiserem chegar a algum lugar. O conhecimento, só para que vocês tenham uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, em meados de 1945, regimes autoritaristas, vamos dizer assim, na Europa, que invadiam outras nações, o que que eles faziam? Eles invadiam as nações e iam direto para as bibliotecas e destruíam as bibliotecas. Destruíam o conhecimento. Então, o conhecimento vale mais do que qualquer outra coisa. E se você for atrás de conhecimento, e detalhe, uma coisa que eu vou dizer para vocês, para cada um de vocês, e vou dizer para vocês, especialmente para você. O conhecimento, ele te dá espaço. Ele não ocupa espaço. Então, para que você entenda que poucos têm o conhecimento para fazer os grandes feitos. Se você perceber, os grandes feitos não são feitos por muitos, são feitos por poucos. Por quê? Porque poucos detêm do conhecimento. Poucos querem e querem e desejam ter acesso ao conhecimento. E a maioria não. A maioria age com emoções. Como medo, como a euforia. E por isso mesmo que o mundo funciona dessa forma. Porque poucos detêm da informação. E a maioria não detém da informação. Então, eu convido a você, para que você conheça um pouco dessa informação, como eu estou oferecendo aqui embaixo, clicando aqui no link, logo aqui abaixo. A importação sem blá, blá, blá. Por que importação sem blá, blá, blá? Porque, digamos assim, existem muitos materiais que mostram, e são, digamos assim, existem longas páginas, coisas muito criteriosas que você tem que aprender, claro, mas só que envolvem muita coisa. E os livros são muito grossos e você passa horas e horas e horas e horas e não é muito específico. Na importação sem blá, 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 eu mostro como você iniciar suas importações e também como, digamos assim, casos que aconteceram comigo e, digamos assim, também, partes que eu mostro para vocês, digamos assim, por minha experiência pessoal, vamos dizer assim, para que vocês entendam como funciona o mercado, para que vocês não somente façam as importações, mas para também que vocês consigam fazer as suas vendas. Então, pessoal, é importantíssimo, tá? Essa parte do conhecimento. Se vocês ficaram interessados, ok, clica aqui no link aqui abaixo, vocês vão ter acesso ao material, tá? E aí, o que que acontece? Vai abrir os olhos de vocês para um próximo passo, tá? Para um, digamos assim, você que está iniciando agora, você até mesmo que, tipo, nunca ouviu falar de importação, para que serve, o que vai acontecer, para onde vai e tudo. E também questões de venda, comportamento dos seus compradores, como você poder entender isso, o mercado, por que o mercado flutua para cima e para baixo? Muitas pessoas falam, ah, mas tudo está caro, tudo está caro. É, mas tudo está caro, mas as pessoas continuam importando. Por que isso? Por que que acontece isso? Nesse material, mostra também que você pode se tornar um importador sabendo de o porquê que as pessoas ficam falando por que que está caro, por que que está caro, e continuam comprando. Ah, por que que a receita taxa isso, taxa aquilo, e muitos continuam comprando. Então, vocês vão entender, vão tirar a venda dos olhos, porque muitas vezes as pessoas falam, a grande, vamos dizer assim, manada que o pessoal chama de gado, que é aquele pessoal que não raciocina, que sempre fica pensando, ah, a taxa alta, taxa alta, ah, a receita cobra isso, a receita cobra aquilo, a receita vai taxar isso, vai taxar aquilo. Mas, eles se esquecem de ver o outro lado, que é o quê? Que é você tirar a venda dos seus olhos. Então, é isso que eu proponho a vocês, tirem a venda dos seus olhos, tá? Clicando aqui embaixo, e vocês, vamos dizer assim, se vocês querem um conhecimento a mais, um passo a mais, para se libertar, digamos assim, tanto de uma parte mais filosófica da situação, como prática, de uma prática, digamos assim, de, vamos dizer, de uma parte assim, não numa parte, não digamos filosófica, mas da grande maioria de achar, ah, mas se eu for taxada, se eu for não sei o quê. Não, aprenda, saiba um pouco mais, entendeu? Esclareça através desse material. Que esse material vai fazer com que você importe mais, que você venda mais, que você conheça, tá? Os seus compradores, as pessoas que compram com você, o comportamento das pessoas, o comportamento do mercado, o comportamento do Brasil, entendeu? O Brasil perante o mundo, para que vocês consigam dar o próximo passo a ter o sucesso que vocês procuram. Então, se vocês querem ter o sucesso, se vocês quiserem atingir aquele ponto, se vocês buscam, entender, um objetivo, para uma progressão, algo que seja positivo, então, está aqui embaixo a resposta. E é o seguinte, pessoal, espero que vocês gostem, porque todo esse material, ele foi feito através do meu conhecimento, do meu conhecimento de mercado, do meu conhecimento do que eu penso pelo mercado, ou para o mercado, desde as minhas experiências, desde o Brasil até aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos, além do HFI Produtos, eu trabalho como vendedor, e trabalho com vendas. E o meu trabalho com vendas, não é um trabalho vendas. Só para vocês terem uma versão do diferencial do que eu estou querendo falar. Como eu falo três línguas, o inglês, o português e o espanhol, o meu setor, além de eu falar com as vendas com os países em inglês, eu falo com os países em espanhol e falo com os países que falam português. E isso me torna diferencial no meu setor e diferencial no meu salário, porque o meu conhecimento é diferente dos outros, da maioria que trabalham comigo. Então, faça o seu conhecimento ser diferente dos outros, faça com que você tenha um passo a mais. Por isso mesmo que eu ofereço a você, para que você tenha esse passo, esse passo diferenciado. Como existem muitas, digamos assim, às vezes eu fico vendo nas redes sociais, que existe um dizer que diz assim, não aceite conselho de quem nunca construiu nada. Bem direto isso, né? Bem direto. Eu também acho que é bem direto. Então, é isso que a gente está falando aqui, de coisas que são diretas. Realmente, não aceite conselho de quem nunca construiu nada, porque quem nunca construiu nada, não tem nada a dizer. Porque, às vezes, você pode passar aí pela sua vida, tá? E deixar ela passar aí, ó, 10, 20, 30 anos, 40 anos. E você, quando você abrir os seus olhos, você vai ver que você envelheceu e que você não conseguiu plantar nada enquanto você tinha tempo hábil para poder plantar. e quem planta vento, colhe ventania. Então, lá na frente, quando você estiver mais frágil, quando você estiver mais, vamos dizer assim, mais sensitivo a muitas coisas, né? Que a velhice começa a assolar, você vai estar, o quê? Você vai estar totalmente, vamos dizer assim, desprovido de qualquer coisa. Então, por isso que eu proponho a você para que você clique aqui embaixo e você comece a mudar a sua vida ao rumo ao sucesso. E esse sucesso é um sucesso que vai livrar a sua mente daquela zona que muitas pessoas chamam zona de conforto, que para mim é uma zona de desconforto, para uma parte de esclarecimento e conhecimento para que você consiga o quê? Clientes, você consiga fazer as suas importações e você consiga entender o mercado para poder ampliar o seu, digamos assim, as suas vendas, o seu network, o seu espaço superante, tudo isso. Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a todos. Esse é um assunto, mais uma vez, não é diferente dos outros, mas é algo voltado a você. É um produto que é voltado diretamente a você, ao seu sucesso, ao seu crescimento pessoal, ao seu crescimento profissional, entendeu? E faz com que você consiga ganhar mais dinheiro, porque o conhecimento nesse planeta fez de muitos a mudarem o planeta como você quer mudar o planeta, como você quer mudar a sua realidade, como você tenta mudar a realidade dos outros. se eu falar alguns nomes que acho que não seria necessário, tipo, quem começou a criação dos computadores, quem começou a criação dos carros, quem começou a criação, vamos dizer assim, de muitas tecnologias e até mesmo de estilos de vida, eles mudaram a vida deles e mudaram a vida de outras pessoas. Então, por quê? Por causa do conhecimento. desde o começo foi assim, desde o começo dos colonizadores que quem mudou o mundo foi quem? Foi os colonizadores que iniciaram as navegações, que iniciaram as comercializações. Então, eles fizeram a diferença, então faça também a diferença clicando aqui embaixo e adquirindo um super material que se chama importações sem blá blá blá. Ok, pessoal? É isso aí. Vou ficando por aqui com os melhores produtos do planeta e sucesso a você e a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto